Olá, sejam bem-vindos ao canal Biologia Admirável. Eu sou Afonso Naftali, professor de ciências biológicas. Nesse vídeo eu irei lhe mostrar o maribondo construindo o seu ninho. Vamos ver? Pessoal, o vídeo não está acelerado. A fêmea trouxe mais uma bola de barro para acrescentar. Às vezes ela faz um barulho enquanto está moldando o barro. A sequência de eventos é, após ela terminar de acrescentar o barro, ela entra dentro do ninho, sai, se limpa e vai em busca de mais barro. Cerca de 4 minutos depois, ela volta com mais barro. Terminou, entrou, deu uma olhada, está se limpando, saiu. Cerca de 4 minutos, voltou pontualmente sem ter relógio no braço. Terminou, conferiu o interior, se limpou, vai sair. Voltou de novo com mais barro, perfeito. Cerca de 1 hora depois, ninho construído. Pessoal, nesse vídeo o que eu enxergo é perfeição. O animal é lindo e ele sabe o que precisa fazer e como fazer para garantir a existência de sua espécie no ambiente. Ele sabe que precisa construir um ninho. Ele sabe construir o seu ninho, vocês viram. Ele constrói o seu ninho com a intenção de pôr um ovo dentro do seu ninho. Ele sabe que desse ovo vai sair uma larva e que ela precisará de alimento para sobreviver, crescer e chegar à fase adulta, reprodutiva. Por isso ele sai em busca de alimento, aranhas. Ele caça as aranhas, ele encontra as aranhas, ele paralisa as aranhas com seu ferrão, ele transporta as aranhas até o seu ninho e põe as aranhas dentro do seu ninho. E depois tampa a porta do ninho com barro. Perfeito! Como é que esse animal sabe de tudo isso? É impossível que processos involuntários e ao acaso sejam os responsáveis por tanta beleza e complexidade. Tudo isso só pode ser resultado de intencionalidade, planejamento e programação. Com esse vídeo eu espero ter acrescentado conhecimento e admiração sobre a vida. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para ajudar o canal. Você pode fazer isso marcando o vídeo com gostei, pode compartilhá-lo com seus amigos, pode se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos. Ficamos por aqui e até breve! Tchau! 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 Tchau!